Tantas vezes não consigo perceber Tua mão deu cuidado em meu viver É sem merecer Eu sei que as bênçãos me alcançam Quero reconhecer Ajuda-me a ver O amor que me desperta pela manhã Ajuda-me a ver Bondade e misericórdia Que me seguem todo dia Aleluia, aleluia, aleluia Tantas vezes não consigo perceber Tua mão deu cuidado em meu viver É sem merecer Eu sei que as bênçãos me alcançam Quero reconhecer Ajuda-me a ver O amor que me desperta pela manhã Ajuda-me a ver Bondade e misericórdia Que me seguem todo dia Aleluia, aleluia Nasce um novo dia E o som de melodias Brota em meu coração Para o Teu louvor Busco Tua presença Renovo minha fé Encontro forças Para ficar de pé Eu cantarei por tudo O que Tu és Tu és a minha paz O meu consono És a minha rocha O meu socorro És a minha força Estou aqui Mais uma vez Para pedir Renova-me, Senhor Não preciso mentir Diante de Ti Tudo em mim se revela Vejo Teu olhar Me iluminar Afastando toda a treva Sinto Teu soprar Me refrigerar E me dar outra vez Mais uma vez Um novo fôlego de vida Sobre a terra seca Nos nossos corações Declaramos Vem, Senhor Sobre os desertos De todas as nações Declaramos Vem, Senhor Rio de justiça Vem com Tua cura Com Tua presença Teu povo te adora E proclama O Teu amor É um brano de vitória Sobre a terra seca Por Ti eu existo Tudo era sem forma e vazio Até o dia em que Tua mão me tocou Por Ti eu existo Tudo era sem fôlego Sem vida Até o dia em que Sessorraste Teus planos E Teus sonhos Pra mim Quero estar A Teu serviço Por Ti eu existo Quero estar Alguém pergunta Onde Deus está Nações se abalam Tudo passará Mas minha rocha Não se moverá Meu coração Não vai parar Te adorar Alguém pergunta Onde Deus está Nações se abalam Tudo passará Mas minha rocha Não se moverá Meu coração Não vai parar Te adorar Eu vou dançar Sobre toda dor O Senhor deu E o Senhor tomou Eu vou dançar Sobre toda dor Bendito seja O nome do Senhor Eu vou dançar